Música 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 A identificação desse novato está no Camila U Música 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 Arturk Mea 70, inclusive Lopes, cabeça, melhor Música 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 Obrigado. 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 Muito bom. Muito bom. Vamos, vai lá. Rafael Puzo Alves e Rafael Medes. Amém. Não tem um que agora acontece. Vamos fazer isso. Vai, vai! Sua e o derraia é meu! Vamos lá! Sai daqui da terra! Sai daqui da terra! Caralho! 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 Atleta, Rafael Lentes comparecer ao seu corner! Atleta, Rafael Lentes comparecer ao seu corner! Manchuda, Rafael Lançar, seu corner! Manchuda, Rafael Lançar, seu corner! ıyorlarочка para lá! Guarda! Guarda resposta! Caralho! Não, 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 não. Não, 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 não. Próxima nota, Rafael Gonçalves, mestre Rafael Mendes. Vencedor, por decisão unânime, o atleta em vermelho. 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 Vamos lá. E vai a próxima luta a cumprir a sete equipos Esses Games Robins Cabeça na perna 1, 2, 1, 2, 1 E aí 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 O que é isso? 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 Vai lá! Obrigado. 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 Obrigado.